Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da formatura de uma nova turma de diplomatas. O repórter Ney Pereira foi lá para o Palácio do Itamaraty e tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Ney. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Pois é, Mara, como você disse, o presidente Michel Temer cumpre a agenda aqui no Palácio do Itamaraty durante a manhã e início de tarde desta sexta-feira. Daqui a pouco, às 11 horas, ele participa da cerimônia de formatura da turma 2016-2018 do Instituto Rio Branco, que é a escola de formação de diplomatas do Brasil e foi criada em 1945. Em seguida, ao meio-dia, o presidente acompanha a solenidade de imposição de insígnias da Ordem do Rio Branco. Depois, ele tira foto e almoça com os formandos. A TV NBR transmite ao vivo a participação do presidente no evento. Esse evento é em comemoração ao Dia do Diplomata, que é celebrado hoje. A data marca o nascimento, em 1845, de José Maria Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, que é patrono da diplomacia brasileira. Os diplomatas são pessoas encarregadas de defender os interesses de um país em outra nação ou em organismos internacionais. Vamos saber mais sobre esses profissionais tão importantes para o país na reportagem de João Pedro Neto. São muitas horas de aulas, conteúdos complexos e diversificados. Um ano de preparação, além de alguns meses de viagens e atividades complementares para finalmente começar a exercer a carreira na diplomacia. Essa turma começou a formação neste ano. A gente tem uma carga horária de oito horas diárias, que a gente fica aqui, e a gente tem, nesse semestre, acredito que no próximo também, 14 disciplinas, entre as quais algumas mais teóricas, outras que pretendem ser mais práticas, e também quatro idiomas estrangeiros. A formação e a seleção dos diplomatas, um concurso público com várias etapas que exige conhecimentos específicos e tem provas em três idiomas, ficam a cargo do Instituto Rio Branco, órgão que tem no nome uma referência ao patrono da diplomacia brasileira, o barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores por dez anos e ajudou a consolidar as fronteiras do país. A Erika se preparou por quatro anos para entrar na carreira. Tive que fazer uma preparação muito específica para a prova, porque é uma prova de alto nível de idiomas. Então, tive que lapidar tudo aquilo que eu já sabia, eu achava que sabia e tinha que mudar o que eu sabia, mas não era aquilo. E as outras matérias também. Todas as matérias são muito interessantes. É difícil, é desafiador por ser um concurso, né? Você está competindo com outras pessoas, tão boas quanto. Mas tem muitas horas que é muito agradável a história do Brasil. Política internacional são coisas muito interessantes. Então, você acaba também se envolvendo e evoluindo intelectualmente. É um agregado intelectual muito grande que você leva depois dessa preparação. Nós temos linguagem diplomática, política internacional, economia, temos técnicas de negociação, comunicação externa e diplomacia pública. São várias matérias voltadas para a atuação profissional do diplomata. É um curso, portanto, profissionalizante, sem deixar de ser ao mesmo tempo teórico. E no dia do diplomata, acontece a formatura de uma nova turma de servidores da carreira. São 30 diplomatas que vão atuar na defesa dos interesses do país, junto a outras nações e organismos internacionais, representar e negociar em nome do Brasil, prestar assistência a cidadãos no exterior e ajudar a formular e a executar a política externa do país. Os novos servidores vão se juntar a um time de mais de 1.500 diplomatas que atuam no Brasil e em mais de 200 representações no exterior, como embaixadas e consulados. A madrinha da turma, que tem nove mulheres, foi a primeira mulher diplomata formada no Instituto Rio Branco a se tornar embaixadora. É um desafio. É difícil. Você tem de sacrificar a família, às vezes você tem seus filhos na escola, você tem de mudar de escola, de país, de idioma. Mas eu acho que, bem educados, eles se beneficiam com isso. Não esquecer que o diplomata é um servidor público. E ele fará carreira na medida em que ele for responsável, diligente, ético e consciente de que o que ele está fazendo é pelo bem do Brasil. Então tem que ser bem feito. E o orador da turma falou da responsabilidade de representar o Brasil. É claro que só a rotina das divisões vai nos ensinar todos os procedimentos e como agir diante de cada desafio. Mas o curso de formação foi uma etapa fundamental nesse processo que será complementada a partir de agora pela prática. Nós esperamos representar bem o Brasil com base em tudo que nos foi repassado no Instituto Rio Branco e esperamos com isso elevar a voz do Brasil no mundo. Eu acho que o diplomata precisa ter uma série de requisitos da sua formação profissional. Disciplinas que são ministradas aqui, domínio de línguas estrangeiras, economia, história, ciência política. Aqui nós temos a formação do Instituto Rio Branco, uma formação muito completa. Ele tem que ter vocação, tem que gostar disso. Porque um diplomata que consegue passar pelo concurso duríssimo do Itamaraty, que antes disso já se formou numa faculdade, se fosse trabalhar na iniciativa privada, poderia ganhar muito mais do que ganha um servidor público. Então tem que ter vocação, vocação de serviço. E tem que ter uma qualidade que é gostar do Brasil, gostar da gente brasileira, se identificar com o Brasil. Em resumo, a palavra talvez esteja saindo um pouco de moda, uma qualidade importante, é mais que uma qualidade, um sentimento, que é o patriotismo. O presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza o início dos estudos para a capitalização da Eletrobras. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A expectativa do governo é que a capitalização da estatal aconteça ainda este ano. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, reforçou que a capitalização da empresa só será feita após o Congresso Nacional aprovar a medida provisória publicada no ano passado pelo governo e que atualmente aguarda a aprovação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Para o ministro, a capitalização é essencial. Isso permite o início de estudos, estudos que são necessários, até porque, eu repito, a Eletrobras tem que ser capitalizada. A Eletrobras tem que ser capitalizada. O que nós entendemos? Que o ideal, o mais correto, nesse momento, é que essa capitalização aconteça através de recursos da iniciativa privada. E é por isso que nós vamos nos dedicar, porque, em caso contrário, o governo terá, no ano que vem, fazer essa capitalização e serão aí 10, 15 bilhões a mais retirados da saúde, da educação, da segurança pública, coisa com a qual nós não concordamos. Por isso, repetimos que a capitalização é necessária, até mais do que isso, que essa capitalização é imprescindível para que a Eletrobras cumpra com as suas funções e atenda às necessidades da população por ela atendida e do crescimento econômico que o Brasil está vivenciando. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.